Olá galera, vamos tentar tocar aqui agora Jorge Matheus Paredes, nada profissional, algumas desafinações, logicamente, porque nunca tive aula de canto nem porra nenhuma, mas é isso aí. Despeitado, tocou, cadê meu amor? Pra me dar o primeiro beijo do dia, na hora do café, cadê minha mulher? Que os meus desejos de cor sabia? Eu tentei trabalhar, tá difícil, concentrar, fim de tarde é pior, não se pôde o sol, ela me esperava com um sorriso estampado na cara, hoje o dia tá passando e a saudade apertando, eu sozinho nessa casa, se essas paredes não falassem, ah, se o travesseiro não contasse, Todas as noites de amor que eu vivi com você, ah, se essa paredes não falassem, ah, se esse espelho mostrasse, vou ser aqui, pra eu conseguir dormir, ah, se essas paredes não falassem, ah, se o travesseiro não contasse, Todas as noites de amor que eu vivi com você, ah, se essa paredes não falassem, ah, se essa paredes não falassem, ah, se esse espelho mostrasse, vou ser aqui, pra eu conseguir dormir Legenda Adriana Zanotto